Oi galerinha do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano. E hoje estamos aqui com mais um vídeo de PKCD, vocês já atualizou aqui a doge, já atualizou aqui o negócio da Hello Kitty. E hoje vamos ter que fazer esse passo da Hello Kitty até o nível 3, onde tem esse cachorro kit. No final, aqui ó, o outro final, o grande final, deixa eu falar, no grande final, no grande final, vale, eu vou gravar outro vídeo, outro vídeo, outro vídeo, usando esse passo. Aí, como o vídeo vai ser longo, eu vou, pelo menos, chegar aqui, ó, o dezo, quer dizer, 19, pra aí vocês verem eu chegando no nível 25. Tá legal? Então tá bom. Vou fechar aqui a porta do meu quarto, porque eu sei que tá fazendo barulho. Bora, mas é feio. Até tranquei com a chave. Então, bora lá, meus amigos. Eu já estou com o meu look concluído aqui de festa, quer dizer, de Halloween do PKCD, porque eu sei que vai vir alguma coisa de Halloween aqui pro PKCDzinho. XDzinho. XD... Gente, vamos aqui, olha, tirar esse pet, porque eu acho que ele não combina muito com o tema de Halloween. Quem combina mais com o tema de Halloween é o meu... Cá, unicórniozinho. É, unicórnio. Sem o traço. Então, bora lá, zerar esse passe até o nível 3. Porque eu sei que vai ser um sacrifício pra mim, porque... Eu já, logo de início, eu não sei muito. Mano, todo dia eu vejo os pessoal bugado, velho. Bugado mesmo. Ah, pensei que tinha alguma coisa. Vamos aqui, gente. Ah, o passo da Hello Kitty aqui, velho. Bicho, velho. PKCD é ladrão, velho. Ele é ladrão. Ele só quer que a gente compre as coisas. PKCD, por favor, faça as coisas por moeda ou gema. Porque, mano, toda vez que eu vou comprar alguma coisa aqui no PKCD, ó. Ó, tudo de dinheiro, PKCD. Para com isso, PKCD. Todo mundo já não tá aguentando isso. Imagine você fazer outras coisas por gemas. Quer dizer, por dinheiro da vida real. Então, eu peço pra vocês. Se você for com um creator que está vendo esse vídeo. Por favor, fale para o PKCD parar de botar as coisas por isso. Pelo menos bota umas mil gemas, 980, já que a coisa é boa. Mas para de ficar fazendo isso com o pessoal que ele não tá aguentando mais. Viu, PKCD? E espero que vocês tenham ouvido esse aviso. Gente, eu não quero... Eu só tô enrolando falando aqui, mas... Eu queria ouvir uma coisa aqui, ó. Hum, não tem. Eu não sei porque eu andei, era só usar o telepótipo. E agora eu sou com uma taia, toda bonitinha, com assim. Mas vamos aqui para a Crazy Ram. Pelo menos pegar XP bom, né, mano? XP pra... XP pra esse bicho. Tu pensa que é pra animal? É meu animal. Carregou aqui. Vamos aqui para a Crazy Ram. O Pet Parade, ele dá mais XP, eu acho. Então vamos pra cá. Chegamos aqui. Vamos aqui. Apertar no... Começar. Já estou aqui com o meu look de Halloween do PKCD que eu criei. Mas eu já tenho as outras partes também do look. E também as novas... A coisa pra gente pegar. Então vamos nessa. Quantos você vê de... Cavalo, quer dizer, boi. Vamos aqui apertar no botão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez. Muito fácil. Dez. Meu cavalo. Te amo, cheiroso. Te amo, bate-bala. Mas eu sou pro play. Vou te dizer, já consegui. Quantos você vê de... Acho que é porquinho da Índia. Eu não sei. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dois. Dois. Três. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Nove. Vinte. Vinte. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e três. Pelo amor de Deus. Vinte e dois. Enquanto só apertei. Mas pelo menos eu vou botar uma carinha. Eu não acredito que eu fizer. Pá. Pá. Para. Aí eu queria esse cavalo. Mas eu não sou iniciante. Tô me cansando. Desculpe. Eu tinha um celular ruim. Agora eu tenho um celular. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Dois. Três. Quatorze. Quis dizer. Dá para não separar. Acertei. Quanto era? Vinte e cinco. Vou apertar. Acho que é trinta. Uma coisa de trinta. Sabia, velho. Eu sou horrível nesse esquinho. Até vou dançar. Carumbelei. Eu sou muito ruim nesse disco. Eu vou te dizer, velho. Sou muito ruim. Eu sou um péssimo jogador nesse esquinho. Vou pegar essa moedinha logo. Será que dá para a gente fazer algum jogo aqui no PK-XD? Vamos ver. Ah, não dá agora. Tem que dar para alguma coisa. Mas eu vou fazer uma corzinha por enquanto. Eu não vou agora, gente. Eu preciso fazer uma coisa para a gente ficar para o player. Meio, 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 meio. E piiii. Vamos aqui para a crazy. Ah, vou parar de dançar porque eu fico mais atento quando eu pare de dançar, entendeu? Entendeu? Tá ligado? Vamos lá, porque eu estou com a armadura nenhuma. A melhor armadura boa do jogo. Eita, velho. Quem é que vai competir comigo nesses países todinhos do mundo inteiro, do servidor de todo mundo? Eu vou já dançar, vou ir para a frente, gente. Eu não desuniei burro. Um, dois, três e... Viu, Vanigra é bonita. Não, 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 não. Mete bala, lalá, 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 lalá. Pode usar a armadura de gravidade zero, gente. Eu estou falando. Vocês são uns bosta, velho. Quando usar a armadura da gravidade zero. Pelo amor de Deus, mano. Quando vocês usam a armadura da gravidade zero, sabe o que vocês fazem? Humilhar os outros que não têm a armadura da gravidade zero. E todo mundo chega em segundo, sei lá. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oito, oitavo semestre. Então, parem de usar essa armadura boa. Olha, todo mundo que está usando a armadura da gravidade zero, já chegou aqui, entendeu, mano? Vocês estão ligados, mano. Vocês estão ligados. Vocês que têm a armadura da gravidade zero. Olha aqui, ó. Ó, cheguei em terceiro. E todo mundo que está na minha filha, está com a armadura da gravidade zero. Cinco. Tome, receba, louva de prender o caba. Tome, suco, quinto, ei, tchiu, com a cara de bustão, ei, ei, do suco de maçã, ei, tatara. Vou chegar aqui na linha de chegada. Tch, 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 tch. Pula aqui, ó. Vou. Deu nada a ver parar aqui. Gente, ó, ainda estou no primeiro. Acho que é porque eu fiquei enrolando lá. Uma raça de chifras. Quando estou travado, sei lá, né? Não, vou deixar eu botar uma nova... Para de travar, pelo amor de Deus. Então, bora botar uma nova pose aqui. Tipo... Não, essa daqui. É... Para tirar a onda. Bora cá. Não, eu preciso pegar minha recompensa. Robô gigante não, Pikachu. É o robozão, robozão. Parece que aqui a gente escorrega, gente. Dentro do negócio. Ai. Mano, eu não sei por que eu estou deslizando com essa armadura. E também eu não sei por que eu estou tendo muita sorte. Acho que é sorte. De acertar a porta, porra. Mano, por que meu animalzinho está aqui? Nenhum jogador de Minecraft tem um animalzinho. Mas isso não é Minecraft, né, porra? É... Minecraft. Minecraft é a minha cabeça que é Minecraftizada. Não é Pecaste não, né? Não, não é Pecaste não. É na Itália. Jogador de Minecraft é um bochinha. Jogador de papazinho é uma bocha enrolada no chaco de cocô. Tam, 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 tam. Aqui ela ajuda. Ajuda é claro, né, mano? Essa aqui é a melhor armadura do jogo. Quem está usando a armadura que pula alto ganhou. Então, tipo, eu estou usando a armadura que pula alto, eu ganhei o terceiro. Pelo menos na minha visão, né? Não sei das... Dois do outro. Três gemas. O quadrinho que não é. Oxi! Porra ainda, eu não estou usando a armadura nenhum, não. Aqui está aparecendo que eu estou usando a armadura nenhum. E aqui não está. Gente, vocês querem ver uma transformação? Então, vem comigo. Que eu vou te ensinar a corzinha, mas tudo bem. Olha cá, gente, que transformação maneira. Aqui é a do Halloween. Eu acho que já tem uma transformação. Aquela menina é tonta, quer dizer. Mas a gente vai também decorar a nossa casa. Só que temos uma nova decoração de casa. Que pega xd. É bom. Sabe qual é, gente? É bom. Nesta aqui, velho. Nesta aqui. O que a gente fala lá em fora? Botar brinquedos. Brinquedos tem nada por nenhum. Jardim. Jardim tem um monte. Porque eu sou afiado anda. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Não sei porque eu tenho esse novo. Tira esse. Bota esse. Deixa eu ver esse daqui. Pegar mais uma coisa, velho. Que saco. Não tem vontade de jogar pecação. Só porque a gente pega essa. Mas eu estou com poder. Estou não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Também dessa merda, mano. Pelo amor, velho. Ainda tá voando. Nem tá na textura que o pecaço tá aqui. Mas, gente. Vamos ver aqui. Se eu consigo fazer alguma coisa. Consigo ou não, pecaço. Então, bora lá fazer os minigames no robozão. Porque a gente... Não é burra. A gente precisa fazer os minigames pra conseguir XP. Mano, gente. Vocês sabem como é que consegue essa estrelinha na cabeça? Se sim, escrevem nos comentários, mano. Porque eu quero saber, mano. Ah, pensei que ele tinha um negocinho na cabeça. Mas essa daqui, olha. Essa daqui tá um negocinho na cabeça. Eu quero também saber. Tá, fica na hora que eu ia pular. Do lado já parou pra pensar que é automático. Socorro, quando mete sem parar. Ei, ei. Mano, quem é que tá na minha frente que tá usando as partes da armadura? Grátis. Gente, desculpa. Eu parei de jogar PK-XD, né? Aí eu tô aqui. Mas, mano. Eu também tô muito ruim com essa roupa, velho. Essa roupa não é armadura. Mas todo mundo falava que ela é uma boa roupa. Eu acreditei que eu tô usando, né? Mas é de Halloween. Isso que importa. Eu nunca participei do Halloween do PK-XD. E ganhei roupas grátis de Halloween. Por isso que eu tô feliz jogando PK-XD. Do lado já parou pra pensar que é... Gente, já já vai vir a nova atualização do PK-XD de Halloween. Já tô dando spoiler, viu, mano? Já tô dando spoiler. Ana, youtuber. Eu também sou youtuber. Eu sou o MLT. Gente, se você for falar que você for youtuber, não precisa botar youtuber. Aí vai ocupar espaço do teu número. Vai ficar também uma bosta. Então, é só botar MLT que fica magnífico. Não precisa se preocupar. É só botar MLT, viu? Não precisa se preocupar. É só botar MLT. Já conseguimos uma parte do prêmio aqui. E aqui. Aqui, né? Pega aqui. Aí a gente fica no... Se esse vídeo for longo, não é minha culpa. É a culpa do passe do PK-XD. Bora que sai pra ir pra outra parte. Tim, 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 tata. Eu até vou comprar algumas coisas com Ticket. Porque... Pra tirar, né? Porque a gente aí vai ficar vermelhinho e não vai dar pra jogar muito. O que a gente deve comprar? Cocô. Comprar cocô? O que sabe se a gente comprar assim? Nada. Cadê o nada? Robozinho, você sabe como é que a gente compra... Porque eu tô... Não. Robozinho, você sabe porque a gente... Como que compra... Armadura não é um de graça no PK-XD? Tem como, né? Só não, não, não. Não tem mais loja prêmio, então é só não, 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 não. Não, não. Corre de detáculo do PK-XD. Deixa eu ver. Tô vendo é nada. Só tem Ticket. Seu porra. Vamos aqui, ó. Ai. Tô doido. Desculpa. Vamos lá, mano. Gente, eles são os mió, mano. Eles são os mió, gente. Ah, não, onde eu tô? Ai, mano, eu tava olhando pra outro canto. Gente, todo mundo tá na minha frente só porque tá usando armadura. Eu quero ir normalzinho mesmo. Ei, PK-XD. PK-XD. Olha o PK-XD. PK-XD. Ai, eu tô falando outra coisa. Olha, porque parecia que eu tava usando um negócio da armadura. Ah, não tava, não. E que tal a gente alugar armadura? Mas aí não vai ter como, né? Porque se eu usar armadura, a gravação vai tirar. Ah, pensei que não tava nem gravando. Mas bora lá, PK-XD. Eu não sou menina, não. Tá legal? Eu sou só um homem usando a nova parte da roupinha do PK-XD. Ah, não. Não posso usar assim, não. Porque senão... Como é que eu vou passar dessa meta de coisinha? Bora lá, menina. Vou provar que eu sou própria e passar desse jeito. Tá legal, não sou não. Vamos logo, gente. A gente não pode chegar em terceirinho do lugar. Descer em lugar, terceirinho do lugar, terceirinho do lugar. Conseguimos aqui, né? Aqui, olha. Três mil moedinhas e sessenta tickets. Mas não dá pra pegar, PK-XD. É uma bosta, viu? Vamos ver se vai tirar? Se tirar, vai ficar o vídeo desse jeito, viu, gente? Se tirar, vai ficar o vídeo desse jeito.